E eu que tava achando que hoje já era sábado, minha gente, que preguiça eu tô hoje. Ai, vou tomar um banho aqui pra reagir, né? Não tem como não reagir, né? Tô na rua, vim resolver o negócio da piscina, botar... Mandei voltar... Fazer, né, na verdade, a coberta da piscina. De você ficar me irritando tanto, mas é preocupação, eu sei mesmo, que a gente tem duas crianças. Tem que ter muito cuidado, né? Aí eu mandei voltar, fazer agora a proteção. E tô indo ajeitar o cabelo, porque tu me banho de piscina e já sabe o loiro, né? É aquelas coisas. Aí vim ajeitar o cabelo, agora imagina. Não sei não, ainda fico me perguntando como é que a pessoa pega bronze só de um lado só. Aí cabelo prontinho, que tava daquele jeito, vocês viram, né? Nem parece, nem parece, é outra pessoa, bem. E a gente, ó, o cabelo é outra pessoa. Já acorda assim, ó, todo mundo discutando, discutindo, quase não saía, discutindo sobre o voto aqui. Mas vocês sabem que o voto é livre, né? Cada um com o seu. Cada um com o seu, né, mãe? O voto é livre. Ô, tá, o voto é secreto. Não tem nada disso de ficar com raiva de nada, não. Porque aqui, ó, e aqui é assim, ó. Eu e ele. Democracia, né? É, é, pô. E, ó, deixa eu dizer negócio, hein, Júnior. E aí, Júnior. E aí, Júnior. Democracia é tu respeitar a porra do voto do outro. É, respeitar o voto do outro. Aqui, gravamente, também não faz diferença, não. Ó, deixa eu dizer negócio. Deixa eu dizer, a Júnior não liga, não. Deixa eu dizer um negócio pra vocês. Júnior faz assim, ó. Eu apostei com o Júnior mil reais. Porque ele vai ganhar, mas ele tá dizendo que vai ganhar o dele. E a gente, a gente... O meu não, pô, né? Não. Ó, a gente a disputa até no vereador, viu, gente? Vereador, prefeito, né, amor? Tudo a gente disputa. É tudo ao contrário. Tudo a gente... É eu no contra, ele no contra. É tudo assim. Tudo dando de assunto. Viu alguma coisa diferente ali? Censurando o meu vestido. Tá juragem, amor. Tô bonita, meu cabelo. Ó o pé do ouvido. Eu sou linda, sabe? Eu sou linda, eu sou linda. Tá aqui a reunião aqui, ó. Vai começar o aposta. Porque todo mundo aqui em casa é dividido, entendeu? É Lula e Bolsonaro. Andriella é quem, Adriane? A Elis é Bolsonaro. A irmã é Lula. Júnior é Bolsonaro. Doug é Bolsonaro. Volta e abrato. Ele disse que não é... Eu disse, eu disse, minha história, quem ganha pra mim? Não faz diferença nenhuma. Sim. Sou um e o outro, não quero voto. É duas megas. Mas gostei que o Bolsonaro ia ganhar. Mas ele não... Ele não liga pra eleição. Eu voto em Ciro. Voto em Ciro Gomes. Eu vou votar no padre. Eu vou votar no padre. E que para aquele senhor que é padre? Amor, rapaz. Eu não aguento... Olha aqui em casa. Eu vou... Eu já comentei, bota a câmera aqui, sabe? Aí eu vou gravar um monte de coisa e vou postar pra vocês. Porque é uma anarquia aqui em casa. É uma briga. É uma briga de tudo. De tudo briga aqui. Eu já comentei. Transcrição e Legendas Pedro Negri